Uma pessoa comum da cidade possui obras de artes espalhadas por ouro fino, Brasil e até pelo mundo. Já foi personagem principal de reportagem até do Fantástico, com trabalho realizado dentro do extinto presídio Carandiru, onde ensinava arte aos presos. Morou 14 anos em Paris, na França. Na Europa fez várias exposições. E no Brasil, também de Bienal, que é a maior mostra cultural do país. Ativista no meio ambiente, membro da Academia Orofinense de Letras e Artes, AOLA, com dois livros publicados. Falamos do também instigador e polêmico artista plástico, Emanuel de Gusmão, mais conhecido como Maneco de Gusmão. Ele é o nosso entrevistado de hoje no Espaço Livre da Difusora. Boa tarde, Maneco. Seja bem-vindo aqui ao nosso Espaço Livre. Boa tarde. Muito obrigado por estar aqui na rádio mais uma vez e falando com a população de Orofino. Maneco, vários projetos. Tudo isso que eu falei a seu respeito é verdade? É verdade. E tem muito mais, né? Nessa matéria do Fantástico aí que fizeram com você, você fazia um trabalho no Instinto Presídio? É, eu dava aula dentro do Presídio do Carandiru e fui professor de Artes no Carandiru e na Penitenciária do Estado. E nós recebemos o convite do Pietro Maria Bardi, que é o diretor do MASP, que ficou impressionado com os trabalhos, gostou muito e nos convidou para expor no MASP. Foi uma exposição bem grande e que teve uma repercussão imensa, com artigos de páginas em todos os jornais e o Fantástico, né? Que foi a principal, talvez. Maneco, você também tem obras espalhadas pela Europa? Você fez exposições na Espanha? Fui para a Europa depois do governo Collor, meio refugiado não político, né? Financeiramente do governo Collor, que pegou dinheiro de todo mundo. E na Europa eu fiquei 14 anos. Eu me casei lá e fiz exposições na Espanha, fiz exposições na Holanda, fiz exposição na Inglaterra e várias na França, né? Por todas as cidades da França. Participei de grupos, estudei bastante, fiz curso de restauração no Louvre, participei da restauração de escultura de mais de mil anos. E aqui, Orofino, fala um pouquinho das obras suas que estão espalhadas pela cidade. Quais são? Olha, eu sempre estive envolvido com muitas obras aqui na cidade. Tem o Santo Cruzeiro, a Estrada dos Santos Negros, a Policena, as lavadeiras que eu tinha feito e foi destruída. E agora eu continuo envolvido com o projeto da Policena de novo, que com a colaboração preciosa aí do Toninho, Miguel e do Bruno, que o Bruno, inclusive, fez o projeto e que está ficando linda. Eu acho que a Policena é uma dádiva para o fim, né? Que pode trazer muitos benefícios para a cidade. Tem uma história ali na Policena, né? Tem uma história. Tem duas coisas que eu acho muito importantes na Policena. Uma é porque ela é a única representante escrava negra e representante dessa época, que o nome dela está aqui até hoje. E outra que dizem que ela faz milagres, entendeu? Tem vários relatos de pequenos milagres, inclusive em Belo Horizonte, onde algumas pessoas já falam que ela é de Belo Horizonte, porque ela esteve lá com a família que era dona dela. Mas ela é daqui de Orofino? Ela é daqui de Orofino. Na época foi feita uma pesquisa no livro do Tombo e ela foi batizada em Orofino em 19 de setembro de 1870, que nós vamos fazer o dia da Policena. Era negra e era escrava. É uma história, porque em Orofino a gente esquece a história das pessoas que ajudaram a construir a cidade. E eu trabalho muito nesse sentido. Por exemplo, eu estou recuperando a Policena, estou com o projeto Luiz Gonzaga também, recuperei os tantos negros e várias outras coisas. Então, a história popular, que são pessoas que fizeram a história junto com todo mundo e que praticamente desaparecido. Eu acho que é um trabalho de resgate, de uma importância muito grande para a cidade. Você falou que ela faz milagres para algumas pessoas. Olha, eu conheci a Policena, a primeira pessoa que me falou da Policena foi a Romilda, porque eu estava fazendo o projeto das minas da cidade. Você foi secretário da cultura. Eu fui secretário da cultura, então eu estava fazendo o projeto das minas, recuperando todas as minas da cidade e dando uma característica para cada mina da cidade. A Romilda me falou dela e me falou dizendo que ela era conhecida porque as pessoas rezavam para ela, para a alma dela talvez, e que achavam os objetos perdidos. Ah, então ela recupera... Tipo São Loguinho. Hoje é dia de Santo Antônio. Santo Antônio também tem essa coisa de você encontrar objetos. De Santo Antônio também. E daí tem um relato dela de uma freira do Carmo, um livro, a Romilda tem todo esse material, dizendo que ela era conhecida em Belo Horizonte como a Policena A Achadeira. E aqui em Orofino, o ano retrasado, eu já tinha feito isso quando eu fiz a Estrada dos Santos Negros. Daí, aqui em Orofino, uma pessoa que estava fazendo o caminho da fé e que não estava com problemas nas pernas e no corpo, passou na Policena, tomou água, passou água no corpo e daí foi pulando até lá na parecida do norte. E é uma coisa engraçada. E ela pergunta, ela escreveu na internet e pergunta, será que é um milagre? Bom, o milagre é o produto da fé e nós temos um elemento que dá história nossa de uma importância vital para o nosso conhecimento histórico e que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Qual a história também do cruzeiro? O cruzeiro também, ele tinha sido porque como existia uma cruz, essa cruz era cultuada pelo povo e depois ela foi desmanchada, ela foi tirada de lá pela fábrica que foi lá em cima e ela ficou esse vazio, né? Que é um vazio religioso e cultural que nós tínhamos perdido. Daí eu propus fazer o Santo Cruzeiro e foi feito. O Santo Cruzeiro é, para mim, eu imaginei o Santo Cruzeiro como se fosse uma igreja a céu aberto, com as quatro colunas que regem, que seguram a igreja católica. Tem outras obras na cidade também. Tem a grade lá da cadeia que você tinha colocado no centro cultural, agora ela vai ser levada para o lugar dela, né? O lugar dela. Então, quando eu fui expor em Ouro Preto, eu vi que as grades do Museu Histórico de Belo Horizonte eram iguais às grades que nós tínhamos na cadeia, que era um prédio belíssimo, que foi desmanchada. E daí, quando eu voltei para o Fino, eu comecei a ir atrás dessas grades. Eu recuperei seis grades, que eu chamo as grades da memória, e que estavam lá perto do centro cultural. Eu fiz um trato com o Maurício, um acordo com o doutor Maurício, e ele agora me chamou, que ele está reformando o prédio da antiga rodoviária, que foi a antiga cadeia. E eu vou fazer um grande painel com essas grades. Elas vão voltar para o lugar de onde elas saíram. Você também teve, recentemente, uma ideia aí, envolvendo, para muitas pessoas que não sabem, o Luiz Gonzaga, o sanfoneiro, que esteve em Ouro Fino na década de 30, passou aqui pelo batalhão dos militares, do exército. E você está com um projeto. Você até publicou uma história no Jornal Gazeta. A minha teoria é que o Luiz Gonzaga, ele chegou aqui adolescente, coneteiro e soldado. E ele passou um tempo aqui, ele desenvolveu o seu toque de sanfone aqui com a Maynard, e ele tocou com várias personalidades de Ouro Fino. Uma delas era o Revelinho, que era meu padrinho. Meu avô também tocava junto com ele ali, em cima da perfumaria Zerbinatia. É, ele começou a fazer parte das pessoas. Bozinha, né, irmão da Julieta Bozzi. Ele começou a fazer parte das pessoas que tocavam em Ouro Fino, que Ouro Fino teve um ápice cultural muito grande. E o Revelinho, que me falou muito dele. E quando eu fui para a Secretaria de Cultura, eu relembrei o Luiz Gonzaga. Então, como eu te disse desde o começo, eu estou recuperando a história popular da cidade, que tinha desaparecido. Até falam que o Luiz Gonzaga fez o primeiro show no Eden Clube. Exatamente. Eu estou recuperando a Policena, agora o Luiz Gonzaga e tal. Então, eu publiquei. E eu acho que ele deve estar ali no calçadão, num banco, né, como faz no Rio de Janeiro, com o Mário de André, com os poetas. E ele deve estar ali, porque ali foi o primeiro show dele. Chega aqui soldado, corneteiro e adolescente. Ele sai daqui homem, sanfoneiro e artista. E uma história maravilhosa trouxe um toque diferente para a sanfona, para a música popular? É, Luiz Gonzaga é um dos grandes mitos, assim, da música brasileira. Sim, de Caetano Veloso, Gilberto Gil, a todo mundo lá do Nordeste, até hoje, são influenciados por ele. Ele foi para o mundo todo, né, o toque dele foi para o mundo todo. O toque da sanfona dele foi inigualável e ele foi para o mundo. De certa forma, pegou o toque do Manardi, que eu ouvi falar, minha vizinha, que ele teria tocado no casamento do pai dela, porque o Manardi não poderia ir. Aí indicou o Gonzaga, que foi lá tocar também no casamento do senhor João Busa, já falecido, mas que tem a família dele aqui na cidade. É, ele teve pouco tempo aqui, mas teve uma vida presente muito grande. E como você bem falou, ele foi, o primeiro show dele foi aqui no Eden Clube. E aqui, eu acho que ele pegou o toque do Manardi e pegou o toque do Baião também, que ele que inventou o Baião, entendeu? Então ele pegou o toque do Nordeste junto com o toque. A passagem dele aqui é muito importante para nós e foi muito importante para ele e é muito importante para nós. Ele teria tocado no antigo Colégio Brasil, é Colégio Brasil? Colégio Brasil, Escola Brasil. Escola Brasil, ele tocava em Educação Física. E uma pessoa que contou essa história para mim também já faleceu, infelizmente, que é a dona Helena Ferrentino, que ela fazia aula com o toque dele na sanfona, imagina, né? É, maravilhoso, né? E tem uma coisa muito interessante, é que o Sebastião Favilla, que me contou, porque o Sebastião Favilla, que foi prefeito de Orofino, ele era pequeno e entregava leite para os soldados. Ele era com o pai dele e ele via o Luiz Gonzaga compondo uma música e essa música ele compôs para o Carnaval de Orofino. O Sebastião cantou essa música para nós e essa música deve ser a primeira música que o Luiz Gonzaga fez. Ai, a gente precisa recuperar isso. Eu tenho gravada. E, Maneco, você está querendo colocar esse banco com uma escultura de Luiz Gonzaga aonde? É, essa escultura tem que ser do tamanho natural, pintada num banco, onde as pessoas possam tirar fotografia junto com ele. Em frente ao Eden Club. Seria o lugar ideal. Seria o lugar ideal, porque lá foi o primeiro lugar que ele fez o show. Nossa, para a nossa cidade, que queremos que ela seja mais turística do que ela já é, um presente para os turistas e para nós. Porque é um presente para nós, entendeu? Assim como a Policena também é. Porque ela está levantando uma história e ela pode ser até objeto de peregrinação. Eu acho que o povo de Orofino devia me ajudar e ajudar todo mundo aqui e divulgar. Nós temos que divulgar nossa terra. Então, eu peço para que todos os Orofinenses divulguem a nossa cidade. Agora com a internet, todo mundo pode divulgar os monumentos, não só a Policena, mas todos os monumentos que tem aqui. Vamos participar dessa divulgação nossa. Tem aquele estigma, eu sou um artista plástico e as pessoas me acham louco e às vezes elas não me procuram. Tem isso aqui em Orofino, às vezes as pessoas não valorizam o artista, porque você é um artista. Olha, eu acho que tem bastante. E eu já, como você falou muito bem aí do meu currículo, tenho um currículo enorme. Eu tenho mais de 40 anos de arte e as pessoas ainda ficam questionando a qualidade do meu trabalho. O artista é um instigador. É um instigador, eu sou um instigador. Eu estou em vários projetos aqui na cidade, eu nunca ganhei absolutamente nada para fazer esses projetos. E toda vez que eu vou fazer uma coisa, as pessoas ficam questionando a qualidade do meu trabalho. Eu visitei Bienais, você já apresentou trabalho em Bienal. Eu entrei numa sala que era vermelha e tinha um pingo preto no meio dela. Eu falava, cadê a arte? Aí eles falavam assim, isso é para te provocar. A arte contemporânea, ela não é mais aquela coisa antiga da procura do belo e do perfeito. Uma Mona Lisa, né? Uma Mona Lisa, entende? A arte contemporânea é uma arte do pensamento e ela é feita para fazerem as pessoas pensarem. Você, às vezes, você coloca lá o papa feito de borracha de pneu. Você está instigando? Lógico que eu estou instigando. É uma provocação, entendeu? Mas essa provocação, ela faz as pessoas pensarem alguma outra coisa. Entendeu? Porque a arte é um estímulo, então você tem que estimular as pessoas. Por sinal, você tem um trabalho muito grande com pneus. Você já enfeitou a sua casa, tem ilustres maravilhosos. A caixa preta é um monumento de arte dentro de Oro Fino. E você faz esse trabalho ecológico. Faço, sim. Porque a caixa preta não existe em nenhum lugar do Brasil e, talvez, do mundo, na Europa, pelo menos, não existe alguma coisa que esteja parecida. Você mora lá, né? Eu moro lá. Então, é uma casa que é uma obra de arte. Que está aberta ao público e tem bastante visita. E as pessoas ainda tentam ignorar o meu trabalho, entendeu? Para mim, é quase que um centro de pesquisa. Porque eu estou desenvolvendo várias coisas. Eu faço muito trabalho com a borracha, que é um trabalho ecológico. E agora eu estou fazendo uns vasos imensos, assim. Estou sempre questionando, sempre fazendo, sempre expondo e sempre procurando. Eu sou um artista que estou atuando ainda, não só em Oro Fino, em vários lugares, entendeu? Eu acho que as pessoas deviam reconhecer um pouco mais a minha qualidade artística e o meu trabalho. Tem tinta preta ainda do lado de fora? Porque cadeira tem de monte, né? Tem. Ela é preta. É a caixa preta. Por que a caixa preta? Porque, assim, a caixa preta é o local onde, no avião, no trem, você encontra todas as informações. Informações. Do que, por exemplo, se tem um acidente, então você encontra as informações lá. E a caixa preta, a minha caixa preta, você encontra informações artísticas. E elas estão saindo para fora, para a cidade. Elas estão saindo para fora. Então, sim, tem centenas de obras lá dentro. A caixa preta, eu fiz para o Departamento do Patrimônio do Oro Fino, um processo para tombar. Eu iniciei o processo de tombamento da caixa preta, da casa. Depois, eu tenho que fazer o processo de tombamento das obras. E, futuramente, eu quero deixar um testamento que, quando eu morrer, a caixa preta vai se transformar em uma fundação. Então, ela vai ser um presente para a cidade de Oro Fino. Recentemente, você colocou um relógio maravilhoso? Foi. Essa história do relógio é muito legal. Porque é uma pessoa que foi lá visitar a casa e que gostou que me ofereceu um relógio. Antigo? Um relógio antigo que estava em uma fazenda, que ele é de São Paulo. E eu fui, daí eu falei, relógio, vamos lá ver. Daí, eu fui lá ver, a hora que eu vi, eu fiquei impressionado. Porque é um relógio que tem mais de 200 anos, feito de aço fundido, que é maravilhoso. E que, daí, eu fiz uma escultura em volta, algumas esculturas em volta, que eu chamo Enigma do Tempo. E aí, vocês abriram as atividades da Ola, a qual você é membro, nesse dia, para inaugurar o relógio. E também as atividades deste ano da Ola, na tua casa. Exatamente, foi aberto lá, foi feito um brunch, que foi muita gente. Muita gente, não, 670 pessoas, mas foi muito gostoso. Os artistas, né? Passaram vários artistas, veio gente de Campinas, de São Paulo, de Pouso Alegre, veio gente da região. Poesia, dança. Foi poesia, dança, lançamento de livro, foi muito legal. Você tem dois livros? Eu tenho dois livros publicados. Quais são? Um é o Macunaíma Children's e o outro é a Freira Benedita. Manéco, e tem também essa questão que eu falei da ecologia, a gente já está quase chegando ao final do programa, que é o parque ecológico. Vocês estão tentando transformá-lo em outro municipal? Nós estamos tentando em outro municipal. Eu já consegui. O doutor Maurício se comprometeu com o parque. E o Toninho e o Miguel também, eles vão fechar o parque. E a gente tem vários projetos para o parque. Lá tem obra sua lá dentro também? Lá tinha, mas ele foi destruído. Tinha as lavadeiras, as 10 lavadeiras, o lago das 10 lavadeiras. Foram destruídas? Foram destruídas, porque foi feita em madeira e foram destruídas. Mas a gente vai tentar recuperar. E nós temos vários projetos para lá, porque agora... Lá é o Caiapós, né? Para quem não sabe, fica ali pertinho do Asilo de Orofino, do lado. É um ponto maravilhoso, o parque é lindo. E nós precisamos ter esse parque aí. Eu acho que o doutor Maurício foi muito sensível em apoiar esse parque, o Toninho e o Miguel também, porque é um ponto fantástico. No meio da cidade, nós temos essa possibilidade que poucas cidades têm. De ter um horto, né? De ter um horto florestal no meio da cidade. E aí ele vai ficar como Caiapós ou vai ser o nome do santo que está lá? São Francisco de Paulo, né? É, o Sebastião de Assis que deu, porque ele dava tudo o nome de santo. Mas eu acho que Caiapós é mais interessante para a gente, porque é o nome dos índios que passaram aqui. É uma recuperação dessa memória também indígena que teve em Orofino. E eles ficavam ali. O Caiapós, para nós, é mais importante. Ali também tinha a Mina da Souza, que eu pretendo refazer. Mina da Souza, porque as pessoas pegavam água ali, lavavam as roupas e pegavam água ali. E a família era a Souza? Não sei, era a Mina da Souza, que era uma mulher que também, provavelmente, ela tinha vindo da escravidão, porque ela também era negra, e ela tinha uma casinha ali que tinha uma mina do lado dela, e que as pessoas pegavam água lá. Muitas histórias. Muitas histórias. E essas histórias são as histórias... Elas não podem morrer. Essas histórias populares da cidade não podem morrer. As lendas também não. Ô, Maneco, já que você está tendo apoio para a grade, na antiga cadeia, que agora é a rodoviária, também aí no parque, no orto, a gente espera também que o doutor Maurício, o Toninho, eles atendam esse teu apelo, de colocar aí uma história, que é a Luiz Gonzaga, que seja uma escultura do nosso artista da terra. Olha, eu... Fazer um apelo aqui, né? Tá, eu gostaria muito, e eu gostaria, quer dizer, é meu nome, quer dizer, as pessoas ficam meio questionando como é que vai ser a qualidade desse trabalho. É o meu nome que está em jogo. Eu sei que eu sou um grande artista, eu tenho 40 anos de arte, pouca gente tem tanta informação e técnica que eu tenho, então, por favor, acredite em mim, e eu acho que o Luiz Gonzaga, ele vai ser muito bom para nós. Quantos anos você foi secretário de cultura aqui? Fui sete anos. Não era no governo do Cacau? No governo do Cacau, que tinha o festival de teatro, que a gente fazia, que durou cinco anos, festival de música iludita, e outras coisas mais. Mané, com prazer tê-lo recebido aqui no nosso espaço livre, a gente poderia conversar mais, com certeza, tem muito assunto pela frente, mas não faltarão oportunidades de você estar aqui conosco de novo. Eu que agradeço, agradeço a você, e agradeço a rádio também, ao meu amigo Cláudio, que estão sempre me apoiando, e que a gente está sempre juntos, fazendo, desenvolvendo Orfino. E eu peço para o povo de Orfino apoiar esses projetos, apoiar os monumentos daqui, e divulgar os monumentos daqui. O importante é que todos nós nos unimos para a divulgação desses monumentos. O Maneco, gente, como todo artista, é um instigador. Tem gente que vai amá-lo, vai ter gente que não vai entendê-lo. Faz parte, né? Mas eu acho que mais importante do que eu, é a cidade. E a cidade está cheia de monumentos, e precisa ser divulgada. A prefeitura está fazendo a parte dela, vocês estão fazendo a parte de vocês, mas a população tem que se unir, e divulgar, porque agora todo mundo tem possibilidade de divulgar as coisas. Então, por favor, vamos trabalhar em prol da nossa cidade. O Luiz Gonzaga, ele vai ser feito de uma forma tradicional, mas assim, a minha casa não, porque lá eu sou um artista contemporâneo, e minha casa é uma casa de instigação para quem vai lá. Então, quando as crianças vão lá, elas ficam, elas gostam, e ao mesmo tempo, eu acho que abre todo um universo para elas. Se as pessoas quiserem ir na tua casa, devem ligar para você? Olha, é bom. Qual o telefone? É 999-19-8411. De novo, para elas poderem marcar? 999-19-8411. Tem algum horário, preferência? Não, mas é bom ligar, porque normalmente de manhã eu saio para fazer os serviços que eu tenho que fazer, mas à tarde eu estou quase sempre lá. não é? Não. Obrigado.